Bom dia, eu sou o Carlos da Veri Suri. Que bom você ter vindo tão rápido. Já me informaram da tentativa de roubo. Isso, ontem à noite, não conseguimos nem dormir. Fique tranquilo. Eu vou analisar todos os pontos vulneráveis e sua casa e sua família ficarão protegidas. E vocês instalam um alarme hoje? Com certeza. Ah, ótimo. Hoje vamos dormir tranquilos. Alarmes monitorados Veri Suri. Proteção para sua residência e negócio. Instale hoje mesmo. Ligue 0300 50 50 280 ou acesse verissuri.com.br Agora, Expresso Band News com Sandro Badaró e Thaís Dias. Márcia Felipe, para a gente começar o Expresso. Dessa sexta-feira, dia 12 de março de 2021. Comigo, Sandro Badaró. Com ela, Thaís Dias. Márcia Felipe, que estará hoje no Música na Band. Boa tarde, Thaís. Fala, Sandro. Boa tarde para você. Boa tarde para os nossos ouvintes. Dica dada, como sempre aqui. Para você já programar o seu fim de semana. Sempre com muita música. Aliás, vamos falar muito de música hoje ainda no Expresso Band News. Afinal, tem fim de semana movimentado nesse sentido. E todas as principais notícias do Brasil e do mundo, você já sabe. Esse é o Expresso, é exatamente isso. Em uma hora você fica muito bem informado. Vamos que vamos, né? Vamos nessa. Daqui a pouquinho, inclusive, tem entrevista especial aqui para a gente falar sobre os anúncios da Anvisa. Primeiro destaque agora no Expresso Band News. E já começamos falando exatamente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que aprova o registro definitivo da vacina Oxford-AstraZeneca. Até então, o imunizante tinha autorização de uso emergencial e já é aplicado no país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou as instalações da Fiocruz, que vai produzir inclusive o IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, em um laboratório no Rio de Janeiro. Também hoje, a agência liberou o medicamento, o primeiro deles, usado no tratamento de pacientes com a Covid-19. O Rendezivir é utilizado em hospitais e diminuiu o tempo de internação, conforme explicou o gerente de avaliação de segurança e eficácia da Anvisa, a Júlia Calatroni. Os pacientes no grupo do Rendezivir levaram, em média, 10 dias para se recuperar, uma mediana de 10 dias, em comparação com 15 dias, dos pacientes que não receberam Rendezivir. Portanto, eles tiveram um tempo menor de recuperação, eles deixaram o hospital em menor tempo. E nossa colunista Mônica Bergamo acaba de divulgar a informação de que a Fiocruz acionou o Ministério da Saúde e conseguiu a liberação do IFA. O ingrediente farmacêutico ativo deveria chegar no Brasil nesse sábado, mas atrasou com esse lote, que deve chegar em breve. 7,5 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca serão produzidas. E ainda falando em vacina, agora há pouco a Organização Mundial da Saúde anunciou o registro da vacina desenvolvida pela Johnson & Johnson. Esse imunizante tem um diferencial, ele é única dose, o que pode dar maior escala na vacinação pelo mundo. E ainda trazendo para você informação, agora com o foco em São Paulo, né? Seguindo o governo de São Paulo, a Marcidade Brasileira anuncia a suspensão das aulas presenciais nas escolas entre os dias 17 de março e 1º de abril. O prefeito da capital paulista, Bruno Covas, disse que a medida, que também inclui as entidades privadas, ou seja, não só a rede municipal, mas também a rede privada, vai ajudar a conter o avanço do coronavírus. Além disso, a Secretaria de Saúde afirma que vai ativar 500 leitos em toda a cidade. São Paulo tem ocupação de 84% nos leitos de UTI e uma rede pressionada pela chegada de novos pacientes todos os dias. E tem também a segunda maior cidade do país. Vamos falar sobre campanha de vacinação e novas restrições. O governador em exercício vai publicar um decreto com recomendações para que as prefeituras do estado do Rio adotem restrições como proibição de permanecer nas ruas entre 11 horas da noite e 5 horas da manhã e o funcionamento de vários restaurantes até às 11 horas da noite. Cláudio Castro confirmou que aproveitou pontos do decreto da prefeitura do Rio para as sugestões. Porém, há algumas diferenças, como a permissão para que os bares e restaurantes funcionem até às 11 horas da noite e não somente até às 9. A recomendação do estado prevê que o comércio de rua e de shoppings também funcionem somente a partir das 10 e meia da manhã, mas sem horário para fechamento, ao contrário do que a capital fluminense havia determinado, um encerramento às 9 horas da noite. Essas medidas foram anunciadas no mesmo dia em que o secretário municipal de saúde do Rio atribuiu a falta de doses para vacinar idosos de 65 anos à grande procura de pessoas de outras cidades. No entanto, mesmo assim, o Daniel Sorães descarta pedir comprovantes de residência e diz que é preciso um planejamento conjunto com as outras secretarias municipais de saúde. Agora, os governadores do Nordeste pretendem assinar hoje o contrato para a compra de vacinas da Sputnik V. Não é isso, Larissa Meira? É isso. Esse contrato que prevê a compra de 39 milhões de doses da vacina Sputnik V deve ser assinado ainda nesta tarde entre o consórcio Nordeste com o Fundo Soberano Russo. O consórcio é formado pelos nove estados da região Nordeste. A intermediação para a conclusão das compras dessa vacina da Sputnik V é feita pelo governador da Bahia, o Rui Costa. A negociação também faz parte de uma ação conjunta entre esses estados e o governo federal. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro também sancionou a lei que permite que estados e municípios negociem as vacinas contra a Covid-19 sem licitação, inclusive imunizantes ainda não registrados pela Anvisa. Destaque agora da Caixa Econômica, que começa a se preparar para o pagamento das novas parcelas do Auxílio Emergencial de Brasília, fala Natália Pazzi. A Caixa emite um comunicado para que os usuários do aplicativo do banco, o Caixa tem, atualizem seus dados cadastrais. A atualização é importante porque é por meio do aplicativo que o banco realiza o pagamento do Auxílio Emergencial, além de outros benefícios. O banco explicou que o processo pode ser feito totalmente pelo celular, por isso não é necessário ir até as agências. O Congresso concluiu a aprovação da PEC Emergencial ontem, que viabiliza o pagamento do Auxílio neste ano. O governo deverá anunciar quando o pagamento irá começar, assim que a proposta for promulgada pelo Congresso Nacional. É bom, né, ouvir esse sonzinho, a gente já fica logo animado, né, para trazer informação para vocês chegando agora com a nossa reportagem. Vamos acionar, então, a Aline Fanelli. Max Verstappen é destaque no primeiro dia de testes da Fórmula 1 para a temporada. Os trabalhos estão sendo realizados no circuito de Sakir, no Bahrein, que receberá a prova de estreia em 2021, no próximo dia 28. As sessões, aliás, foram marcadas por tempestade de areia. O holandês fez o melhor tempo do dia, seguido por Lando Norris e Esteban Ocon. A Mercedes teve problemas nos carros com Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, que fez apenas o décimo melhor tempo. As escuderias têm feito cronogramas diferentes para os pilotos. Por exemplo, na Red Bull, Verstappen correu hoje, Sérgio Pérez vai amanhã e no domingo os dois estarão na pista. Já a Mercedes colocará Bottas e Hamilton para jogo nos três dias. Band News. Tempo. Nesta sexta-feira, a atmosfera continua bastante instável. Ainda tem previsão de pancadas de chuva em vários estados do Brasil. O sol até aparece, mas a chuva vem com raios e com moderada forte intensidade. Pelo interior da Bahia, no estado do Ceará, Piauí, Maranhão, em praticamente toda a região norte e entre Mato Grosso, o estado de Goiás e a região do Distrito Federal. Essas áreas ficam com ar abafado, mas a chuva forte pode provocar alguns problemas. Manaus vai ter mais sol em relação aos últimos dias, mas nesta tarde também chove. Entre a região de Vitória e Belo Horizonte, a tendência é de sol, mas algumas pancadas de chuva podem vir com moderada forte intensidade. Na cidade do Rio de Janeiro e no estado de São Paulo, a chuva hoje é bem isolada. Não dá para descartar o risco de chuva forte, mas o predomínio é do sol e do ar abafado. Na região sul do Brasil, o ar seco predomina. Hoje não tem previsão de chuva na maior parte da região. Entre Florianópolis e Curitiba, até pode chover em alguns momentos, mas sem grandes volumes acumulados. Entre a região de Porto Alegre, o oeste de São Paulo e o estado de Mato Grosso do Sul, o tempo segue firme. Paula Soares, da Climatempo. Vem vacina, da Pantiril, CFM. Segunda vacina, com aprovação em definitivo no Brasil. O Brasil tem informação também sobre medicamento contra a Covid-19, contato com Brasília. Fala, Larissa Arantes. Do mesmo, Sandro, esse anúncio que foi feito hoje pela Anvisa. A concessão, então, do registro definitivo da vacina de Oxford. A segunda, a primeira foi a da Pfizer e também autorização para uso do medicamento Remdesivir para tratamento da Covid-19. A agência destacou que o medicamento reduziu o tempo de hospitalização de pacientes com Covid-19. Um dos exemplos dados foi justamente do tempo de recuperação. Aqueles pacientes que utilizaram o medicamento levaram aí 10 dias para se recuperarem da doença e aqueles que não utilizaram demoraram 15 dias para essa recuperação. Esse medicamento já é utilizado nos Estados Unidos e agora recebe, então, esse aval da Anvisa. Durante a coletiva de hoje, os integrantes ali da agência deram também uma atualização, fizeram uma atualização do andamento em relação a outras vacinas, da análise, né, da possibilidade de utilização de outras vacinas aqui no Brasil. Em relação, por exemplo, à Sputnik V, a agência explicou que aguarda as respostas solicitadas em relação aos estudos que estão sendo feitos na Rússia para o imunizante. Já em relação à Covacin, eles aguardam, então, o pedido de uso emergencial dessa vacina. Bom, essas são as duas boas notícias que a gente recebeu hoje direto da Anvisa. E agora é acompanhar também, Sandro, o andamento aí da análise, da documentação e também dos estudos relacionados aos demais imunizantes contra a Covid-19. Volto com vocês. Obrigado, Larissa, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Gustavo Mendes, gerente-geral de medicamentos da Anvisa, para nos aprofundar nesses detalhes, entender um pouco mais, principalmente, do medicamento contra a Covid-19. 12h14 agora. 12h14, seguimos com o noticiário agora com o foco para São Paulo e as escolas municipais e também da rede privada vão fechar na capital a partir da próxima quarta-feira. Do dia 17 de março até 1º de abril, as unidades precisam ficar fechadas para diminuir a circulação de pessoas pela cidade. Essa medida, como eu falei e reforço aqui, vale também para a rede privada. Na segunda e na terça, as escolas municipais abrem para o oferecimento de merenda, na entrega do material didático e a comunicação aos pais e responsáveis sobre as novas medidas. O prefeito Bruno Covas falou exatamente sobre isso. Anúncio que foi feito mais cedo pelo prefeito, que restringe ainda mais que o Estado. Ontem, aqui na Band News FM, o secretário de Saúde, Edson Aparecido, já tinha antecipado que, normalmente, a capital paulista fazia isso. O Estado determina, a capital segue e até restringe mais. Vamos ouvir agora o Bruno Covas. Essa medida se faz necessária para que a gente possa conter o avanço do coronavírus na cidade, mais a suspensão de aulas presenciais, ela vale para a rede privada, para a rede pública estadual e para a rede pública municipal, aqui na cidade de São Paulo. O Estado de São Paulo terá um aumento nas restrições a partir de segunda-feira. O transporte coletivo funciona normalmente à recomendação. É de escalonamento no horário de entrada dos trabalhadores para evitar aglomerações. Então, o indicado pelo governo, 5 a 7 da manhã, entrada dos profissionais da indústria, 7 às 9 serviços, 9 às 11 da manhã, comércio e supermercados, vão permanecer abertos durante a fase emergencial, são considerados serviços essenciais. Um levantamento do Sindicato de Hospitais, Clínicas e Laboratórios aponta que 82% dos hospitais privados no Estado de São Paulo têm ocupação de leitos de UTI entre 91% e 100%. O monitoramento foi feito em 93 instituições particulares de saúde no período que vai ali do dia 8 ao dia 11 deste mês, sendo que 38% são da capital paulista e também da região metropolitana. Segundo a pesquisa, 72% dos hospitais informam que estão com a taxa de ocupação dos leitos de UTI entre 96% e 100% e 10% estão entre 91% e 95% dessa taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva. A maioria dos hospitais, ou seja, 83%, estão cancelando já cirurgias eletivas e ainda de acordo com o Sindicato de Hospitais, 53% dos hospitais ainda conseguem aumentar leitos de Covid-19. Pouco mais da metade das instituições privadas diz que os casos estão mais graves e que a faixa etária dos doentes também diminuiu. Coronavírus. A vacinação começa com informação. Começa na segunda-feira a vacinação para idosos de 75 a 76 anos. No entanto, algumas cidades vão iniciar antes. Essa aplicação em Diadema, por exemplo, começa já amanhã. O idoso com mais de 75 anos precisa apenas levar documento com foto e comprovante de residência ao posto mais perto de casa. Lembrando, não precisa agendar, mas se você puder, faça logo o cadastro no vacinajá.sp.gov.br. Agora o destaque do trânsito. Fala aí, Ronaldo Rodrigues. Boa tarde. Uma grande tarde a todos. E olha, muita atenção com o corredor Norte-Sul. Tem lentidão agora no sentido da Zona Norte, a partir do Centro Cultural até a passagem pela região do Túnel do Iangabaú. Depois desse pedaço, o motorista volta para lá na frente, no cruzamento com a Avenida do Estado. Aliás, no cruzamento com a Avenida do Estado, o corredor Norte-Sul tem dificuldades nos dois sentidos. Aproveite a Semana do Consumidor na Fast Shop, as ofertas que você estava esperando com até 40% do desconto. Corra, baixa o app e receba em casa. Fast Shop. Vem ser feliz num América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, polques e saladas em clássicos como o Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas, como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Yogurt América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa, em um clique. Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou Usa Lima. Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente. Sempre. ZYD 854 Rádio Band News FM São Paulo. 96.9. 24 horas de informação pela internet bandnewsfm.com.br Band News. Segue a Avenida do Estado com problemas e trânsito pesadíssimo. E nos dois sentidos na passagem pela região do mercado municipal. Até mesmo o corredor norte-sul, no trecho central, serve como alternativa em relação à Avenida do Estado, no trecho do mercado municipal. O restante da Avenida do Estado tem trânsito intenso, mas o trajeto ainda vale a pena. Quer computador? A Semana do Consumidor Lenovo tem ótimas ofertas com máquinas para trabalhar, para gamers e muito mais. Acesse lenovo.com.br e vai de Lenovo com processadores Intel Core. Quem é que não quer viajar de ônibus novos e conduzidos por motoristas preparados? As operadoras regulares que atendem a todas as cidades do Estado de São Paulo investem 300 milhões por ano para renovar 10% da frota. Isso significa 450 ônibus novos a cada 12 meses. E os motoristas seguem escala de folga para estar descansados para operar com segurança. Faça a escolha certa e boa viagem. SETPESP, CNT e FETPESP. Sua vida sempre pode ficar mais completa. A da Sol ficou quando descobriu, aos 48 anos, uma nova Sol. A Sol Corredora. Que agora corre até a maratona. E não vai parar por aí. E para uma vida mais completa, não pode faltar a reposição de cálcio completa de Calcitran. Que tem além do cálcio, magnésio, vitaminas D3 e K2. Calcitran. O cálcio completo com você. Para quem planeja comprar um imóvel, a hora é agora. E eu vou te dar três razões. 1. A taxa Selic está em recorde. De baixa. 2. As taxas de financiamento imobiliário estão super atrativas. E 3. No Crédito Imobiliário Bradesco é tudo 100% digital. Você simula e tem a resposta em até uma hora. A entrega de documentos e contratação também é feita online. Crédito Imobiliário Bradesco. Clicou? Financiou? Experimente o futuro com Bradesco. Crédito sujeito à aprovação. Você é empresário. A pandemia tirou seu negócio do eixo e as cobranças bancárias não param de chegar? Você pode ser vítima de juros abusivos. Ligue para a nova Ideal Consultoria. 1147503071. Que tal pagar metade da sua dívida? Isso mesmo. 50% a menos. Faça revisão do seu contrato. Ligue no 1147503071 para uma simulação gratuita e economize agora mesmo. Novo Ideal Consultoria. O fim dos juros abusivos. A época mais gostosa do ano chegou e o parceirão trouxe muitas ofertas irresistíveis para você na Páscoa Tacadão. São os melhores chocolates das marcas Lacta, Kinder, Neugebauer, Nestlé, Garoto, Henchers e muito mais. Com uma economia para o lucro do seu negócio ou para a sua casa. Variedade e muito preço baixo que só mesmo o maior atacadista do Brasil poderia trazer. Corra para garantir os seus produtos e sair do parceirão com um carrinho cheio de delícias. Páscoa Tacadão. Seu parceirão. Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br.mec e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Sabia que agora tem mais um jeito de pagar com o PicPay? Eu estou falando do PicPay Card, seu novo cartão de crédito e débito. Sem anuidade, sem tarifas. Você paga como e onde quiser, sem pagar nada a mais por isso. Chega de ficar pagando anuidade ou de se preocupar com aquelas taxas escondidas. Em vez de ficar perdendo dinheiro por aí, abre o app e não perde mais tempo. Peça já o seu PicPay Card. PicPay, todo mundo usa, todo lugar aceita. 2h24, seguimos aqui atualizando os destaques do Brasil e do mundo. E o Supremo Tribunal Federal vai analisar o recurso contra a anulação das sentenças do ex-presidente Lula, Natália Pazzi. A Procuradoria Geral da República apresentou nesta sexta-feira o recurso contra a decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, que anulou as condenações do ex-presidente Lula. Em nota, o Ministério Público Federal destaca que entende que a competência da 13ª Vara Federal do Paraná deve ser mantida para processar quatro ações penais em curso contra o ex-presidente. São essas os quesos triplex do Guarujá, sítio de Atibaia, sede do Instituto Lula e doações ao Instituto Lula. Segundo a PGR, para preservar a estabilidade processual e a segurança jurídica, devem ser mantidas as condenações e continuados os processos. Novas restrições no Ceará. De Fortaleza fala Júnior Colucci. A partir deste sábado, todo o Ceará estará em isolamento social rígido, conforme anunciado pelo governador Camilo Santana, do PT, em transmissão ao vivo nesta quinta-feira. Durante o anúncio, Camilo pediu compreensão dos cearenses e defendeu que essa é a única maneira de frear a contaminação do coronavírus. Ele também adiantou que, nos próximos dias, anunciará novas medidas de apoio às famílias mais vulneráveis do Estado. Ainda girando a nossa reportagem, vamos agora conversar com Felipe Armata sobre a ocupação dos leitos no Paraná, que continua alta, e a fila de espera por atendimento. Paraná completa hoje um ano desde os primeiros diagnósticos de coronavírus, atualmente com 4.871 pacientes internados e uma taxa média de ocupação de leitos de UTI de 95%. A fila de pessoas que aguardam vagas em unidades de terapia intensiva ou enfermarias é composta por quase 1.200 pessoas, entre as quais 587 precisam de um leito de UTI. O mesmo grupo de cientistas que previu a segunda onda da Covid-19 em Manaus projeta o pico da terceira onda em Curitiba entre o final de março e o começo de abril. Em meio à pandemia, Minas Gerais troca o comando da Secretaria de Saúde. Fala Tayhane Ribeiro. O responsável pela gestão dos hospitais de Minas Gerais é o novo secretário de Estado de Saúde. Fábio Baqueretti, presidente da FEMIG, assume o cargo no lugar de Carlos Eduardo Amaral, demitido ontem após o escândalo dos furafilas da vacinação contra a Covid-19. A suspeita é de que mais de 800 servidores da pasta, incluindo o setor administrativo e em trabalho remoto, teriam recebido as doses irregularmente. Uma CPI foi aberta na Assembleia Legislativa para investigar a denúncia e o Ministério Público deu um prazo de cinco dias ao governo para ter acesso aos nomes e os cargos dos servidores vacinados. 2 horas e 26 minutos. O Expresso Band News agora abre espaço para conversarmos com Gustavo Mendes, Gerente Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos da Anvisa. Já está aqui conosco também pelas nossas lives, você pode acompanhar. E Gustavo, um dia muito movimentado para a gente e para você também, né? Não poderia ser diferente. Eu queria começar já falando sobre mais uma vacina com registro definitivo aqui no país, um passo importante para a gente e já trazer para frente o que a gente pode esperar também nesse sentido. Boa tarde. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, Thaís. Pois é, um dia bem puxado mesmo, mas com boas notícias, né? Tivemos aí o registro da vacina de Oxford, só que dessa vez a vacina de Oxford sendo fabricada na China quanto ao seu insumo farmacêutico ativo, mas finalizada aqui pela Fiocruz, o que a gente entende que garante uma autonomia aqui para o país e pode trazer uma perspectiva melhor de abastecimento. A gente tem uma perspectiva também de ver novas possibilidades de vacina em breve. Nessa coletiva que a gente fez hoje, a gente anunciou o andamento de outras iniciativas, como, por exemplo, Covaxin, Sputnik, CanSino, até vacinas brasileiras que estão sendo discutidas aqui nas fases pré-clínicas que devem ir para as fases clínicas. Então, estamos aí nessa perspectiva de ter mais vacinas em breve. Gustavo, antes da gente falar sobre outro importante destaque e tirar dúvidas, isso é muito importante, que é o medicamento contra a Covid-19, já que a gente está no assunto vacina, queria falar com você sobre a vacina da Johnson & Johnson, a Organização Mundial da Saúde. Acaba de divulgar que registrou essa vacina. Como é que funciona aqui no Brasil? O fato da OMS ter aprovado uma vacina dose única para uso no mundo acelera o processo na Anvisa aqui no Brasil? Muda alguma coisa? Que perspectivas a gente pode ter para essa vacina que é importante? Dose única pode dar um passo muito grande na vacinação em qualquer lugar, incluindo o Brasil? Com certeza, Sandro. E além disso, essa vacina tem uma outra característica, que é o fato de que estudos para comprovação de eficácia e segurança foram feitos aqui no Brasil. Então, na verdade, a Anvisa já está acompanhando essa vacina desde o ano passado, em que nós aprovamos os estudos com participantes brasileiros. E a gente tem recebido as informações da Johnson, que é a empresa que é a desenvolvedora dessa vacina, por meio de um procedimento chamado submissão contínua. Ou seja, a empresa vai compartilhando conosco os dados à medida em que eles vão sendo gerados. E o estudo foi finalizado em fevereiro. A OMS concedeu o que eles chamam de pré-qualificação, que seria equivalente ao registro. E aqui no Brasil, a gente marcou a reunião com a empresa no dia 16. Isso foi uma decisão da empresa, a data em que ela vai formalizar esse pedido aqui para a gente. 16 agora, né? Mas a gente... Isso, 16 de março. E a gente acredita que não vai levar muito tempo a nossa análise, porque a gente já está analisando e acompanhando esse estudo há um bom tempo. E também o fato da OMS ter aprovado, a gente não faz retrabalho de análise. Então, nesse sentido, a gente está com uma boa perspectiva também. E aí, eu quero falar de boas perspectivas relacionadas também ao medicamento, né? Porque era um assunto que gerava uma polêmica até então. Se era indicado ou não era indicado, quais eram indicados. Até agora, o único aprovado pela Anvisa é exatamente o Rendezivir. E a gente queria entender um pouco melhor como ele funciona e até... Como é que foi esse processo, né? Para chegar a essa autorização de ter ali na bula que é indicado nesse tratamento? Pois é. O Rendezivir é um antiviral. Então, a ideia dele é justamente atacar na replicação do vírus. Quando o vírus está nesse momento em que ele está replicável, o Rendezivir bloqueando essa fase de replicação. Durante o desenvolvimento clínico, ou seja, quando o medicamento vai ser testado e vai verificar para que ele serve e onde ele pode atuar melhor, a melhor resposta que foi obtida com o Rendezivir foi para a diminuição de tempo de hospitalização. E a gente sabe que o tempo de hospitalização é uma das coisas que mais onera os sistemas de saúde, tanto o SUS quanto os sistemas privados, né? Porque as pessoas acometidas com a COVID que precisam ser hospitalizadas, elas passam um tempo grande, né? Ocupando o leito e isso que faz com que seja uma doença bastante... de muito impacto no sistema. Então, durante esses estudos, nós observamos que esse dado tinha uma relevância estatística, ou seja, funcionava para isso. E nós já começamos todas as discussões com a empresa tendo como foco esse desfecho. Então, é para isso que a gente aprovou. Na bula vai ter essa indicação que é para pacientes que estão hospitalizados, mas que estão usando oxigênio suplementar. Ainda sobre o medicamento, eu queria muito reforçar com os ouvintes, para quem está escutando. Não adianta... Primeiro que ele não está disponível. Você não compra em uma farmácia agora, ainda não é um medicamento facilmente contrato. Mas, assim, para reforçar com os nossos ouvintes, né, Gustavo? Não é um medicamento que, ah, eu estou aqui com sintomas, eu começo a tomar. Não é esse o procedimento. E não é preventivo, né? Exato. Eu não vou tomar que nem vitamina C a gente toma achando que vai prevenir alguma coisa. É isso mesmo, Sandro e Thaís. É importante deixar claro. Esse medicamento, a gente colocou até na bula, que é um medicamento restrito a hospitais. Então, só vai poder ser utilizado sob a prescrição médica para os pacientes que estão hospitalizados. Ele não vai ser vendido em farmácia, nem de outra forma ele vai ser adquirido. E não é indicado para tratamento precoce, nem para qualquer outro uso que não seja específico. Mas, já é uma grande notícia, porque a gente sabe desse desfecho positivo que ele tem para diminuir o tempo de hospitalização. O que tem gerado também uma repercussão grande, até depois desse anúncio por parte da Anvisa, é um comunicado, né, já informações anteriores da Organização Mundial de Saúde em relação a esse mesmo medicamento. que seria contrário, que não indicaria esse medicamento. Como é que a Anvisa chegou a essa liberação, mesmo depois da Organização Mundial de Saúde ter se posicionado de forma contrária? A Organização Mundial de Saúde, o estudo, ela baseou a sua recomendação no estudo que foi feito, que chama de Solidarity. Foi um estudo que foi feito para vários antivirais, e um deles é o Rendezivir. Mas, nesse estudo, o desfecho foi de mortalidade. E, realmente, no desfecho mortalidade, o Rendezivir não mostrou uma relevância estatística significativa, e por isso que a gente nem colocou em bula que o Rendezivir seria, preveniria mortalidade. A gente está dizendo de redução de tempo de hospitalização. Então, a grande questão aí é isso. É o foco que nós estamos dando para a aprovação desse produto. A gente está dando foco para esses pacientes que estão hospitalizados e que estão precisando de oxigenação suplementar, e não aqueles que já estão em ventilação mecânica. Então, tem um momento certo aí, específico, que a gente está recortando para o uso. E a OMS estava falando de uma forma mais abrangente. Então, é aí que está a divergência. Mas o nosso parecer foi baseado nos estudos e está em consonância com o que outras agências estão praticando. Por exemplo, o FDA e o EMA, que também estão com essa indicação. A gente está conversando aqui no Expresso Band News com o gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes. Gustavo, agora a gente volta a tratar do tema vacina, mas não vacinas aprovadas. Governadores de um consórcio do Nordeste já anunciaram que estão com o contrato praticamente fechado para a compra da Sputnik V, vacina da Rússia. O governo federal também busca esse imunizante e tem também uma discussão envolvendo a Anvisa, governo da Bahia, a STF. Como é que está o processo com a Sputnik? O problema era que a Sputnik não tinha teste de fase 3 no Brasil, o que a Anvisa diz que precisa ter. Como é que estão as conversas e qual a possibilidade da gente ter pelo menos o uso emergencial aprovado da Sputnik? Sandro, ficou muito essa ideia de que o problema ou o grande entrave da Sputnik era não ter feito estudo de fase 3 no Brasil. Mas eu queria esclarecer esse ponto porque é importante o pessoal entender. Na verdade, quando o Guia de Autorização de Uso Emergencial foi publicado pela Anvisa, isso foi em dezembro de 2020, a gente publicou esse Guia de Autorização de Uso Emergencial, que não existia no Brasil, pensando especificamente naquelas vacinas que já estavam em desenvolvimento. Então, a nossa ideia foi, na época, assim, olha, vamos fazer a Autorização de Uso Emergencial para essas quatro vacinas, porque a gente já está acompanhando o desenvolvimento delas e a gente sabe que elas são promissoras, os dados são promissores e etc. E aí, logo em seguida, veio a questão da Sputnik e de outras vacinas que estavam querendo vir para o Brasil por meio da Via de Autorização de Uso Emergencial. E aí, então, a gente revisou o Guia e a gente agora, então, tirou esse requisito de ter a necessidade de estudo de fase 3 no Brasil para ter autorização de uso emergencial. Então, na verdade, não tem essa prerrogativa mais e não é obrigatório fazer estudo no Brasil. A grande questão, claro, que a gente vai se preocupar como área técnica é se o estudo que foi feito lá no exterior cumpre com as regras do que a gente chama de boas práticas clínicas, ou seja, tem todos os dados que são necessários e etc. E que aqueles dados podem ser extrapolados para a população brasileira. Essas são as perguntas, mas não precisa fazer estudo aqui no Brasil. No caso da Sputnik, então, a gente já começou as conversas desde lá do meio do ano passado, quando a parceria era com o Tecpar, depois a parceria mudou para a União Química. A União Química pediu para fazer um estudo clínico aqui no Brasil. A gente fez algumas exigências e essas exigências não foram cumpridas até o momento. Aí, depois, eles entraram com autorização de uso emergencial na época em que o guia não tinha sido revisado, a gente devolveu. A nossa perspectiva agora é a gente está conversando tanto com a União Química quanto diretamente com os russos para explicar o que são os dados necessários, quais são as informações, porque, por mais que o guia esteja publicado, muitas vezes gera dúvida, ah, não, mas o que eu preciso mandar? Como que é o dado de eficácia? Como que é o dado de segurança? E aí, a gente está explicando e a perspectiva é que, em breve, a gente avance, sim, com essa vacina para que possa ser mais uma opção. Eu vou perguntar, eu acho que você não vai falar, mas alguma projeção, quanto tempo a gente pode ter o registro dela assinado? Pois é, desde o começo, que eu comecei a dar entrevistas em rádio e televisão, eu estou usando a mesma frase que tem me ajudado muito, que é o seguinte, eu não consigo me comprometer com prazos que não são nossos. A partir do momento em que eu receber um dossiê e falar, ó, estou começando a analisar, eu posso te dizer com clareza. Agora, como depende de fatores como o da empresa, dos russos, das outras vacinas, então, eu não consigo dizer para vocês, infelizmente. Dessa vez, eu não vou, não mais a gente sabe, estou brincando aqui, mas tomara que venha logo, é isso que a gente está torcendo por todas e é justamente o assunto que a Thaís queria trazer, né, Thaís? É, eu queria perguntar exatamente sobre isso, porque a gente falou agora há pouco, né, da vacina Janssen, falamos sobre a Covaxin, Sputnik V, algumas delas, né, como a gente vê em noticiário, não estão aprovadas ainda por aqui, mas já estão sendo anunciadas, inclusive, por parte do governo federal, a Covaxin, é, isso agiliza muito o processo, é, o prazo, a gente tinha primeiro, num primeiro momento, 60 dias, depois a gente foi diminuindo, a gente sabe que com dados internacionais isso fica mais fácil, você acabou de falar, é, você acredita que essa compra já afirmada agiliza também o processo? Eu enxergo, Thaís, que são coisas diferentes, eu enxergo que o processo de negociação são processos que correm pelo Ministério, pelos governos, que não passa pela Anvisa, é claro que, eu entendo que faz sentido para mim o fato de que, se o Ministério já comprou, ou se tem alguém comprando, a empresa tem o maior interesse de disponibilizar os dados o quanto antes. Para a Anvisa, o que pesa mesmo é isso, a gente precisa ter acesso aos dados, se eu não conseguir olhar e saber que realmente foi feito um estudo, que o estudo está correto, segue as recomendações, mostrou que a vacina é eficaz, mostrou que é segura, não dá para a gente se posicionar, e isso depende estritamente das empresas, porque é as empresas que detêm esses dados. Então, por isso que a gente, nesse caso, eu não vejo uma relação muito direta. Gustavo Mendes, gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado por conversar aqui com a Band News FM e tirar todas essas dúvidas. Bom descanso no fim de semana, mas querendo dizer bom trabalho, porque se você trabalhar no fim de semana, quem sabe sai até mais rápido. É, a gente já está trabalhando aí direto em vários fins de semana, que a gente nem lembra mais como é que é, mas seguimos na luta. Um abraço. Sem dúvida, um abraço. Obrigado, Gustavo. Agora, 2 horas e 40 minutos, horário de Brasília. Seus Filhos, com Roseli Sayão e Thaís Dias. Roseli, a Luísa tem uma filha de 7 anos que está ali no ensino fundamental. E ela fala, primeiro foi uma dificuldade danada para conseguir fazer a adaptação para o ensino online. Consegui, mas agora o nosso desafio é dar conta da lição de casa, Roseli. Porque a menina já fica no computador quase a tarde toda, por conta das aulas, pela manhã. A mãe está trabalhando e à noite, seria o horário do dever de casa, mas a mãe diz que está esgotada e a menina também. Ela te pergunta o que fazer nessa hora. Esse é um grande desafio dos pais. Isso me lembra o depoimento que uma mãe me deu de como ela resolveu essa questão. O filho dela tem 9 anos, mas era a mesma dificuldade da lição de casa, do cansaço de ambos e das brigas que aconteciam muito frequentemente quando essa mãe tentava acompanhar a lição de casa do filho. Aí ela lembrou-se que ela tem um sobrinho de 14 para 15 anos e convidou o sobrinho para ajudar o filho dela com a lição de casa e deu super certo, Thaís. Então, muitas vezes, é preciso que a gente encontre uma solução alternativa. Se está difícil para os pais acompanharem tanto o estudo quanto a lição de casa dos filhos, é contar com um estudante um pouco mais velho, ou vizinho, ou parente, e que tenha essa possibilidade de ir até a casa do garoto, do filho, da filha para ajudar, vale muito a pena. E vale a pena você participar aqui com a gente. Manda o seu e-mail seusfilhos arroba bandnewsfm.com.br seusfilhos arroba bandnewsfm.com.br pelas redes sociais a minha rede é arroba Thaís com H B Dias da Roseli Saião Roseli Saião mas aí com Y no Roseli e no Saião e sem o tio. Então, Thaís, participe conosco mande a sua pergunta a sua participação. Bom dia, eu sou o Carlos da Veri Suri. Que bom você ter vindo tão rápido. Já me informaram da tentativa de roubo. Isso, ontem à noite não conseguimos nem dormir. Fique tranquilo. Eu vou analisar todos os pontos vulneráveis e sua casa e sua família ficarão protegidas. E vocês instalam um alarme hoje? Com certeza. Ah, ótimo. Hoje vamos dormir tranquilos. Alarmes monitorados Veri Suri proteção para sua residência e negócio. Instale hoje mesmo. Ligue 0300 50 50 280 ou acesse verissuri.com.br Para se divertir, compartilhar muito e ainda economizar vem para o Presão Mensal da Claro. Você tem o dobro de internet para navegar a qualquer hora e WhatsApp ilimitado. Mas é limitado mesmo. Com ligações e videochamadas sem descontar nada da sua internet. Além de ligações ilimitadas e o acesso ao Descomplica. Tudo isso com a maior cobertura 4.5G do Brasil. Troca o chip. Claro, você merece o novo. A época mais gostosa do ano chegou e o parceirão trouxe muitas ofertas irresistíveis para você na Páscoa Tacadão. São os melhores chocolates das marcas Lacta, Kinder, Neugebauer, Nestlé, Garoto, rechets e muito mais. Com uma economia para o lucro do seu negócio ou para a sua casa. Variedade e muito preço baixo que só mesmo o maior atacadista do Brasil poderia trazer. Corra para garantir os seus produtos e sair do parceirão com um carrinho cheio de delícias. Páscoa Tacadão. Páscoa Tacadão. Seu parceirão. 2 horas e 44 minutos. Agora o Rio Grande do Sul chega ao recorde de mil mortos por coronavírus em uma semana. Fala Vicente Medeiros. Um novo recorde de mortes diárias por coronavírus foi batido aqui no Rio Grande do Sul. 276 óbitos. Além disso, o Estado pela primeira vez teve uma semana com mais de mil vidas perdidas pela Covid-19. Já são 11 dias consecutivos com a taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva acima de 100%. Em Santa Catarina, a taxa de ocupação de leitos de UTI do Sistema Único de Saúde era de 96%. Governo catarinense que manteve as restrições no funcionamento de atividades não essenciais entre a noite de sexta-feira e amanhã de segunda-feira. A rede de saúde de Belo Horizonte está perto do colapso. Informações com Bruno Marum. Com mais de 96% dos leitos de terapia intensiva destinados a pacientes com a Covid-19 ocupados, a rede privada de saúde de Belo Horizonte fica à beira de um colapso. Atualmente, segundo dados do Boletim Epidemiológico da Prefeitura, apenas 10 vagas das 294 da rede suplementar estão disponíveis. A taxa de ocupação é a maior desde agosto do ano passado, quando a Secretaria de Saúde começou a fazer o balanço. Na Rede SUS, a situação não é muito melhor. 83,7% das vagas estão ocupadas, estágio máximo de alerta. Hoje, os três indicadores da pandemia no município estão no nível vermelho. O prefeito Alexandre Calil deve anunciar medidas mais restritivas nesta sexta-feira para frear o avanço da doença na capital mineira. Um advogado goiano entra na justiça para ter acesso à vacina da Pfizer. Quem explica essa história para a gente é o Marco Cipriano. Trata-se do advogado Tariq Ushua Luz. Ele entrou na justiça contra o laboratório Pfizer para ter acesso à vacina contra a Covid-19. A empresa contestou afirmando que as doses estão sendo priorizadas ao governo federal. O advogado alega que a negativa da empresa fere dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. A ação foi protocolada com pedido de tutela antecipada. Há permissão para que estados, municípios e setor privado adquiram imunizantes, foi seccionada pelo presidente da República e regulamentada pela Anvisa. Aline Fanelli e informações sobre o Paulistão que tem uma rodada derradeira antes da paralisação dos jogos. Com a suspensão de atividades esportivas no estado de São Paulo, a Federação Paulista espera reverter a situação em reunião marcada para segunda-feira. A entidade conversou com os clubes ontem e todos querem a continuação do torneio estadual. Até porque temem que essa nova fase emergencial não se encerre no dia 30. A rodada deste fim de semana seguirá normalmente. A Federação aponta que tanto o governo como o centro de contingência declaram sempre que as decisões são tomadas com base na ciência. Então, quer que sejam levados em consideração os estudos sobre futebol na pandemia. Há a possibilidade de levar a competição para outros estados, mas o Rio de Janeiro, por exemplo, já recusou receber os jogos. Estaduais também estão paralisados em Santa Catarina, no Paraná, no Acre e no Ceará. Band News FM de Cabeceira com Gabriela Mayer. Dica de hoje, um clássico inglês, orgulho e preconceito da Jenny Austin. Um homem solteiro rico sempre está à procura de uma boa esposa. É com o anúncio desta reconhecida verdade universal, como sugere a narradora, que adentramos a casa dos Bennet, uma família de um pouco de posses, mas nem tantas assim, com pai, mãe e cinco filhas. O pai, enfurnado em sua biblioteca, é um sátiro que ironiza os nervos das mulheres da casa. A mãe é a casamenteira, não sossega enquanto todas as moças não tiverem arrumado marido. E se anima com a chegada às redondezas de um tal Sr. Bingley, jovem da capital afortunado na renda e na beleza. Jane, a Bennet mais velha, é alçada à vitrine casamenteira. Os bailes onde as moças são apresentadas à sociedade, expostas aos pretendentes, ganham nova energia com a chegada do moço que vem acompanhado de um amigo fiel, Sr. Darcy. Homem calado, um pouco arrogante e avesso às cerimônias festivas demais. Mas voltemos aos Bennet, porque é lá que está Elisabeth, a segunda mais velha das cinco irmãs. Mulher astuta, boa com as palavras, apegada aos livros e desleixada com os costumes. O encontro da independência de Lizzie com a pedância de Darcy vai dar pano para a manga. Imagine o que significa, em 1813, ter um livro com uma heroína que te propõe alternativas. Tá, o casamento pode até ser a única saída para as mulheres, mas será que ele precisa ser sempre igual? Será que não há espaço para os desejos? E os livros? Por que não podem ser arma também das mulheres? Orgulho e Preconceito está no cânone da literatura e é destes livros cheios de camadas. Quer uma novelinha, uma história despretensiosa? Ele te oferece. Quer mergulhar em um clássico que rompe padrões? Ele te oferece também. Vai depender, leitor, leitora, da sua disponibilidade. Orgulho e Preconceito de Jane Olsen tem várias edições e traduções e trezentas e poucas páginas dependendo da que você escolher. Boa leitura! Essa música toca 863 vezes na minha casa. Aí acaba, entra de novo, acaba, entra de novo. E na casa da Júlia Aventurato também. Britânico Harry Styles, ele que vai abrir a cerimônia do Grammy 2021 domingo. É, deixou muita gente empolgada. Ouvintes também, já sei que tem um monte de gente aí acompanhando e o cantor já participou aí das redes sociais falando sobre essa música que está aí entre as performances solo pop. Mas ela, musa, vamos trocar o som? É a maior indicada? Você nem precisa falar quem é. Você precisa falar quem é. 9 indicações, tá bom pra você, Sandro Badarock? E eu não sei. É, ela que é a líder de indicações esse ano, mas não só ela. Vamos lá, tem Taylor Swift também na sequência, Dua Lipa e muito mais, né? Taylor Swift também. Eu queria só fazer um destaque, a lista é enorme, transmissão virtual, 21 apresentações, 3 horas e meia de evento. Ah, mas é uma live pra você se divertir e dançar, eu já vou ligar, curtir. Boa seleção a sua, inclusive, tá, Sandro Badarock? Tá certo. Atenção, nunca foi tão fácil resolver o problema da sua CNH. A HS vai até você. Isso mesmo, resolvemos a situação da sua CNH, sem você precisar sair de casa. Ligue 11-4327-0896 e faça já a regularização da sua CNH. HS Consultoria, trabalhando e inovando por você. 4327-0896 Tem o seu direito de dirigir. Processo 100% garantido. HS 11-4327-0896 Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação, sou nacional e sou fundamental. Sou forte, sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Souza Lima, uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente, sempre. Destaque, uma notícia boa. O número de novos casos de coronavírus caiu em Araraquara depois da restrição. 10 dias de restrições mais severas. Segundo a prefeitura, entre 21 de fevereiro, primeiro dia do lockdown, e ontem, a média móvel de área de confirmações da doença caiu 43%. A situação ainda é crítica. 91% dos leitos de UTI ocupados. Os moradores não podem sair de casa sem justificativa. É lockdown mesmo em Araraquara. Só farmácias e unidades de saúde abertas. somente servidores essenciais seguem funcionando no estado. Araraquara está com uma restrição ainda maior, mas é uma notícia boa para a gente olhar. Seja não com lockdown, mas medidas mais restritivas. Fica em casa. Funciona. 43% de queda de contaminação em 10 dias de restrições em Araraquara. Luiz Inácio de Anhaia Mello com o trânsito complicado no sentido do centro a partir da salinha até a altura do viaduto Grande São Paulo. Para quem segue no sentido do bairro, trânsito lento entre o viaduto e a estação Vila Prudente e vários pontos de parada no sentido do bairro pela Anhaia também a partir da estação São Lucas. Contra a Zema de gestão e contra a cópia as magnésia de Philips não usa esse medicamento em caso de doença nos rins. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Fala pessoal aqui é o Guilherme Paz da CM Capital tudo bem? Todos os dias eu trago aqui a vocês dicas que vão te ajudar a começar a investir melhor e claro com total segurança. Hoje o assunto será reserva de emergência. Me diz aí você sabe o que é a reserva de emergência? Reserva de emergência é aquele dinheiro que serve para te resguardar caso ocorra algum impreviso. e para compor uma boa reserva de emergência é recomendado que acumule ao menos o valor equivalente a 6 meses do seu custo mensal. Vou te dar um exemplo aqui. Se você tem um custo mensal de R$ 1.000 o ideal é ter uma reserva de emergência de pelo menos R$ 6.000 Um dos investimentos ideais para você ter uma reserva de emergência pode ser o CDB que é Certificado de Depósito Bancário. É um investimento de renda fixa e ele funciona basicamente assim é como se emprestássemos nosso dinheiro ao banco que em troca nos devolve o valor investido e mais a rentabilidade. E para você que tem dinheiro parado lá na poupança com o CDB você tem um retorno maior do que a poupança mas tem a mesma segurança pois ele é protegido pelo FGC que é o fundo garantidor de crédito em até R$ 250.000 E para você realizar para você realizar os seus investimentos eu indico a corretora de investimentos CM Capital é taxa zero para você investir em títulos de renda fixa como por exemplo o CDB. E se você tiver qualquer dúvida sobre o mundo dos investimentos conte com os especialistas da CM Capital e você pode chamá-los pelo WhatsApp 11-23-880-480 Abra a sua conta grátis na CM Capital agora mesmo basta acessar o site cmcapital.com.br ou baixar o aplicativo CM Capital aí no seu celular Um grande abraço a todos e claro ótimos negócios Para se divertir compartilhar muito e ainda economizar vem para o Presão Mensal da Claro Você tem o dobro de internet para navegar a qualquer hora e WhatsApp ilimitado mas é limitado mesmo com ligações e videochamadas sem descontar nada da sua internet além de ligações ilimitadas e o acesso ao Descomplica tudo isso com a maior cobertura 4.5G do Brasil troca o chip claro você merece o novo Mais que um fornecedor o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança cuidamos de pessoas e patrimônios unindo experiência estratégia capital humano e soluções tecnológicas com 28 anos de mercado o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado como indústrias shoppings centros logísticos instituições de ensino condomínios e empresas acesse grupogr.com.br hoje pode com carola e crema se você gosta de fazer um pãozinho e acha que é muito difícil vamos aprender juntos um pão de abóbora que foi um dos primeiros pães que eu fiz e sempre funciona dá super super certo e não tem muita frescura vamos falar o português claro é um pão assim como de antigamente a gente vai usar dois tabletinhos do fermento biológico fresco aí você vai dissolver em um quarto de xícara de água morna com 50 gramas de açúcar deixa aquilo ali devagarzinho dissolvendo a morna 375 400 ml que são um pouquinho menos de duas xícaras de leite com uma colher de chá de sal deixa morninho aí você vai pegar um quilo de farinha de trigo meio quilo de abóbora cozida e amassada no garfo então mistura esses dois abre um buraco no meio e vai colocar o leite morno no centro e a nossa misturinha de fermento com água e açúcar mistura com a ponta dos dedos e vai misturando toda essa massa para formar uma bolona se você tiver uma batedeira com gancho é só colocar tudo dentro da batedeira é mais fácil e essa é uma massa que a gente vai precisar sovar bastante então bastante força vai sovando vai sovando quando a massa ficar bem lisinha você descansa essa massa por pelo menos uma hora daqui a uma hora você vai pegar a massa e vai trabalhar ela toda de novo e dividi-la em quatro partes e descansar quando ela dobrar de volume você vai pincelar um pouquinho de manteiga derretida pode jogar um gergelim uma semente de abóbora também e levar para assar o forno é 180 graus e o pão vai precisar de mais ou menos uns 40 minutos se você quiser uma casquinha mais escura pode começar com o forno mais alto e aí 40 minutinhos você vai ter um pão delícia e facinho de fazer e você também pode mandar as suas dúvidas perguntas ou pedir receitas pelo e-mail hoje pode arroba bandinewsfm.com.br e nas redes sociais arroba carole crema participe ouço Malone também se apresentando no Grammy neste domingo vamos ficar e na playlist da Luísa e na playlist da Luísa bombando também faltam um minuto agora para as 3 horas um bom fim de semana para todos vocês beijo Sandro tchau tchau eu fico mais um pouquinho até já tchau Thaís bom dia eu sou o Carlos da Veri Suri que bom você ter vindo tão rápido já me informaram da tentativa de roubo isso ontem à noite não conseguimos nem dormir fique tranquilo eu vou analisar todos os pontos vulneráveis e sua casa e sua família ficarão protegidas e vocês instalam um alarme hoje com certeza ótimo hoje vamos dormir tranquilos alarmes monitorados Veri Suri proteção para sua residência e negócio instale hoje mesmo ligue 0300 50 50 280 ou acesse verissuri.com.br agora Band News FM